E aí foi em março que o nosso publisher, que é o pessoal da Crescent Moon, chegou e falou, olha, a gente conseguiu conversar com o pessoal da Apple, eles estão lançando uma plataforma nova e estão interessados no jogo. E aí foi aquela correria, né, para produzir o pitch, ver se eles iam gostar do projeto mesmo, se fazia sentido na plataforma deles, na lineup que eles estavam preparando ali, né. E eles toparam e aí de repente a gente se viu com mais um tempo, assim, mais um tempo, mais grana para poder desenvolver, mais em cima, né. Então foi um pouco esquisito porque, ah, o projeto estava acabando e a gente já tinha aceitado que certos cortes iam ter que ser feitos, né. E aí de repente, não, pera, tudo aquilo que você já tinha jogado fora talvez dê para fazer, então calma aí. Mas no fim das contas, o Skyfish, ele ficou num estado que é, que nossa, o Skyfish 2 que ia sair antes, que sairia, que teria saído antes, ia ser tipo 30%, assim, do que a gente conseguiu fazer, né. Com mais recursos, assim. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui eu vou bater um papo com o Vitor Cesario, lá da Mother Gaia, tanto sobre o estúdio em si, quanto um pouco sobre a carreira como programador de jogos, os desafios de fazer desenvolvimento multiplataforma de maneira geral e a Mother Gaia, se eu não me engano, passou por dois grandes jogos no Apple Arcade, que eu acho que tem um desafio técnico ainda maior, né. Enfim, que a gente vai entrar em todos esses pontos, mas Vitor, antes de mais nada, muito obrigado por ter topado gravar aqui o podcast, a gente tentou semana passada, não conseguiu, a gente está aqui tentando de novo, agora vai dar certo. Não, eu que agradeço o convite, cara. Eu acompanho o canal, eu gosto muito das entrevistas e estou feliz de estar participando aqui, contribuindo. Massa, excelente. É, a ideia é justamente essa, né, tentar ajudar, que é um baita desafio, né, tentar ajudar um pouco quem está do outro lado ouvindo. E eu aqui, no lado egoísta, tentando me ajudar também, que nem a gente estava falando mais cedo, que eu tenho um estúdio também, a gente está desenvolvendo o maior projeto que a gente já desenvolveu. Então, para mim é massa ter essas conversas e poder fazer as perguntas que eu quiser, porque eu consigo também entender um monte de coisa, de desafios atuais que a gente passa e tudo mais. Mas, bom, antes de eu ir para a parte egoísta e te fazer um monte de perguntas que eu tinha vontade de saber, conta um pouco mais para o pessoal, de onde que você é, como que você começou a trabalhar na indústria de games? Acho que a gente pode começar por aí, antes de falar da Modern Guy em si. Então, meu nome é Victor Cesar, eu nasci na Baixada do Cientista, em São Vicente, que nasci em mais específico, e eu fui estudar ciência da computação em Bauru, na Unesp, Universidade Estadual. Já perdeu a ideia de trabalhar com games ou nem pensava exatamente isso? A minha ideia era só... Eu queria trabalhar com música, mas eu tinha medo de ficar pobre e passar fome, e aí eu falei, ah, vou fazer uma coisa que é um pouquinho mais certeira, né? E computação foi... Aí tu viu uma projeção de necessidade de profissionais de TI nos próximos 10 anos, né? Ok, ciência da computação, parece que é uma boa ideia. É, eu gosto de matemática, eu sei fazer conta demais, então acho que dá para fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu vim para Bauru, eu já tinha mexido com o desenvolvimento de jogos, porque eu participava de comunidades de RPG Maker quando eu era criança, assim, tinha uns 11, 12 anos. Eu brincava um pouco ali, e aí depois eu esqueci, né? Abandonei. Eu tinha até... Eu nem considerava que podia ser uma carreira possível, assim, trabalhar com jogos. Mas aí, certo dia, eu estava na faculdade e chegou esse e-mail no departamento de computação da Mother Gaia pedindo... Chamando estagiário, né? E aí eu fiquei, nossa, empresa de jogos aqui em Bauru, do meu lado, que coisa, que loucura. Vamos tentar, vamos ver o que dá isso aí. E aí eu fiz a entrevista com o pessoal e eles curtiram e entrei na empresa. Você não tinha nem terminado a faculdade, então? Não. Eu comecei como estágio, né? E aí quando eu me formei, eu meio que fui efetivado na empresa, assim, né? E eu fiquei lá desde 2017, 16, 17. Massa. E você entrou mais ou menos no meio do tempo de estúdio, né? Acho que a Mother Gaia tem alguma coisa perto de 10 anos, né? Você entrou até mais ou menos uns 5. É. É que é meio que assim, a Mother Gaia, ela tem duas fases, né? Entre aspas. Tem a primeira Mother Gaia, que começou em 2008. Tinha aquela Imagine Cup, que era um concurso da Microsoft mundial. E aí teve a equipe da Unesp que ganhou, eles ganharam uma grana, ganharam polofotes, né? De certa forma, decidiram abrir uma empresa de jogos. E fizeram, ficaram lá fazendo o Adver Games, né? Que era o que fazia sentido na época, no Brasil, né? Várias marcas e tal. E em 2013, 14, foi quando rolou uma troca de sociedade. E aí a Gaia ficou nas mãos de quem está lá hoje, né? Que é o Felipe e o Toledo. E aí... Então a Gaia, ela pode ter... Dependendo de como você enxerga... Oh, peraí que eu vou ter que fazer conta agora. Ela pode ter que começar em 2008. Ou ela pode ter que começar em 2013, 14, né? Nesse novo momento, saquei. Nesse novo momento, exato. Massa. É isso. E como que foi, mais ou menos, na tua entrada no estúdio? Estava trabalhando em algum projeto específico? Ou estava meio que numa transição entre projetos? Se você puder falar um pouquinho... Mais ou menos a etapa que a gente estava. Os jogos que a Mother Gaia tinha desenvolvido até então. Até para a gente conseguir falar em maior profundidade dos projetos que você participou efetivamente. Então, em 2014, eles começaram a produzir... Meio que mudou de direção, assim. Então eles começaram a trabalhar nos jogos autorais deles, né? Então, você teve o Toy Wars, o Tank Invaders, que até... Acho que ganhou um prêmio de game design no SD Games, se eu não me engano, na época. E o Tiny Empire, que é um jogo tipo Angry Birds, assim, entre muitas aspas. E eles conseguiram, com o Tiny Empire, eles conseguiram contato com uma publisher, que é a Crescent Moon Games. E aí, o próximo projeto depois da Crescent Moon foi o Skyfish, que começou em 2015. Teve ali, mais ou menos, nove, dez meses de desenvolvimento. E foi lançado em 2016. Quando lançou o jogo, um dos membros da Gaia, na época, que era um dos programadores, ele mudou de empresa, né? Ele saiu da Gaia. E aí, foi nessa hora, depois do Skyfish lançado, que o Felipe e o Toledo decidiram... Pedir mais, contratar mais pessoas, né? E aí, eles contrataram dois estagiários, eu e o Leandro. E a gente entrou meio que na empresa, já tinha lançado o projeto. E aí, a gente começou meio que a trabalhar quais que iam ser os novos produtos, né? Que a gente tinha produzido. E quais foram os principais desafios, assim, nesse começo, do ponto de vista pessoal mesmo, assim, profissional, né? Porque tem vários desafios, né? De começar a trabalhar no mercado de games de maneira geral, assim. O primeiro, com certeza, é adquirir os conhecimentos necessários, né? O segundo, talvez, seja convencer outra pessoa que você tem o conhecimento necessário, a ponto de ser contratado, né? E aí, eu acho que tem um terceiro momento, assim, que é conseguir continuar crescendo, em termos de conhecimento, habilidades e tal. Só que, geralmente, quando você já está dentro de um estúdio, acaba sendo de uma maneira mais sob demanda, no sentido de que tem os desafios do projeto, né? E aquilo direciona um pouco os teus estudos, ou o que você vai aprender, né? Porque é o que você está sujando a mão, as mãos no dia a dia com os projetos, né? Então, você pode falar um pouco mais, assim, como que foi esse momento de entrada, né? Você tinha toda a base de ciência da computação, mas não sei até que ponto você estava super familiarizado com game engines e assim por diante. E como que você acha que foi esse começo, o que foi mais relevante, até chegar ao ponto que você se sentia bem confortável, né? Como desenvolvedor de jogos. Eu acho que uma coisa que foi importante foi que, na faculdade, tinha um estímulo ao uso de game engines, assim, né? Não num curso como um todo, mas tinha algumas disciplinas específicas que ensinavam Unity para a gente, né? Então, foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos, né? Com essa engine, e aí eu comecei a estudar por fora porque eu tinha achado interessante, eu queria fazer mais coisas ali, brincar mais. Sem nem visando o emprego, necessariamente, assim, só porque eu tinha achado interessante, né? Mas pela curiosidade, né? É, é. E, por sorte, a habilidade que o pessoal da Madrigaia mais estava precisando era a gente que sabia Unity, assim. Então, calhou de, ah, uma coisa que eu tinha gostado, eu já estava trabalhando por fora nisso, assim, construindo esse conhecimento, né? De certa forma. E quando eles pediram gente que sabia Unity, eu falei, ah, acho que eu posso tentar, né? E aí rolou uma entrevista que eu conversei com o pessoal e depois teve uma entrevista técnica, né? Um teste. E eles falaram para eu responder algumas perguntas sobre programação, meio que programar algumas classes, assim, né? Usando o padrão orientado a objetos e eles gostaram do jeito que eu programava e passei, assim. Mas, e qual foi, qual foi o primeiro projeto, assim, qual foi o primeiro grande desafio com o programador na Madrigaia? Ah, eu acho que o desafio começa já no dia 1, né? Porque, foi, tipo assim, quando a gente chegou, a gente, como eu havia dito, foram duas pessoas, né? Que eles contrataram, eu e o Leandro, dois programadores. E, quando a gente chegou, a ideia era dois protótipos para a gente aprender a meio que entrar no clima da empresa, assim, né? Não tinha nenhuma ambição de virar produtos lançáveis, né? E vender o jogo. Então, a gente meio que trabalhava em cima desses protótipos, dessas ideias. Tinha uma coisa que eu achei muito interessante foi que eles estavam muito dispostos a ouvir a gente, ouvir as nossas ideias, né? Não era só porque a gente estava, era estagiário e estava entrando que eles tratavam a gente como, sei lá, uma pessoa que não sabia nada, assim, que opiniões não eram válidas, né? A gente sempre foi ouvido desde o primeiro dia, assim, foi bem legal e... Eu acho que foi muito importante para construir a minha identidade como desenvolvedor, né? Você ter essa confiança, assim. E... A gente ia trabalhando naqueles protótipos e não sabia muito bem para onde que eles iam, o que que ia dar, se estava divertido ou não, né? Então, foram projetos ali que foi... Teve alguma certa... É... Rolou uma certa confusão, assim, de início, né? Mas, eventualmente, eles acabaram... Um deles acabou virando um jogo que veio para o mercado, né? Que é o Mindsweeper Genius. E é um jogo que, ele é um puzzle, ele é bastante inspirado em Sudoku, Picross, puzzles de grid e números, assim. Ele não era no começo, mas aí ele acabou virando. Eu sou muito fã de Picross, aí eu acabei trazendo isso também, né? Querendo colocar isso no jogo. A galera topou, a galera também gostava bastante de Picross e fez sentido ali. E a gente foi construindo esse projeto até um ponto que a gente falou, pô, isso aqui está legal. Acho que a gente lançaria isso aqui. Aí, ah, beleza, então vamos continuar. Vamos sério agora nesse negócio. A gente conseguiu lançar. E esse é um projeto que está disponível para várias plataformas, né? Eu acho que ele tem tanto para console quanto mobile também? Sim. E PC, imagino que sim. PC não, PC eu lembro que não. PC não, caramba. É, ele foi, primeiro ele saiu para mobile, né? Tanto iOS quanto Android. E depois de um ano, eu acho que foi depois de um ano, a gente conseguiu com alguns parceiros nossos que já fizeram port para outros projetos, a gente conseguiu fazer o port através deles para Nintendo Switch, para Xbox e Playstation 4. Então foram parceiros que fizeram essa parte do port para a console? É, o port não é uma coisa que a gente faz internamente, mas não até hoje. Tá, para nenhum jogo. Para nenhum jogo, né? Todos os jogos que a gente tem em outras plataformas são por outras empresas, né? E PC não tem só porque a gente nunca voltou no projeto, né? Porque desde que a gente entrou na empresa, a gente tem feito projeto atrás de projeto, trabalho atrás de trabalho e a gente não parou de verdade, assim, para ter esse momento de retrospectiva, refletir sobre, ah, o que dá para fazer com as coisas antigas, né? A gente está sempre indo para o próximo, assim. Sim, sim. Então, seria interessante, assim, acho que teria um... Ia ter algum... Algumas pessoas iam ficar felizes com o lançamento do Super no computador. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele, você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar, mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né? Numa parceria, ou até mesmo com pessoas contratadas. Não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como processo de produção, marketing, tudo o que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. E vocês reproduziram dois jogos para Apple Arcade, se eu não me engano. Um em parceria com o pessoal da Big Green, Pillow. E o outro foi só vocês? Isso. É só para ter certeza de quais são os last quest, claro, é com o pessoal da Big Green. E qual que foi o projeto que vocês fizeram para Apple Arcade? O projeto da Apple Arcade é o... É do Skyfish? O lenda do Skyfish 2. Tá, foi o segundo que foi para Apple Arcade. Isso. O primeiro você tem no iOS e o segundo ele está exclusivo para Apple Arcade. Mas por enquanto... Massa. E tu pode falar, o que veio primeiro foi o Skyfish, né? Ou foi o Skyfish? Sim, isso. Ele começou a produção antes e foi lançado alguns meses antes também. Entendi. Você pode falar um pouquinho como é que foi a produção de maneira geral, assim, em termos de quantas pessoas trabalharam no projeto, quanto tempo foi? E você mencionou que vocês não fazem multiplataforma, no caso de console, mas imagino que para Apple Arcade vocês tiveram que dar conta de tudo, talvez no sentido de garantir que funciona no Mac, Apple TV e para iOS de maneira geral, né? iPad, iPhone. Então não só tem sistemas consideravelmente diferentes, né? Como casos de uso diferentes, né? Um você está sentado na cadeira do computador, o outro você está no sofá na Apple TV, o outro você está, sei lá, em qualquer lugar aleatório com o celular na mão, né? Então imagino que deve ter sido muito desafiador, assim, de maneira geral, do ponto de vista tanto de design, UX, quanto técnico também, né? Você pode falar um pouquinho do projeto, assim, de maneira geral? Aham. A gente teve um... Na história do desenvolvimento do Skyfish 2, foi uma... Não sei se eu vou usar a palavra complicação, porque eu tenho certeza que é uma situação comum para muitos estúdios, muitos projetos. Que é a gente começou a fazer o jogo e não tinha isso de Apple Arcade, né? A gente estava pensando em fazer para as plataformas que a gente já está acostumado, né? Que é mobile, basicamente. Mobile e PC, né? Essa era a proposta. E o projeto, ele estava... Ele estava... Todo o design e a usabilidade dele tinha sido pensado para essas plataformas, né? De modo comum, assim. E aí, perto do final da produção, foi que surgiu essa oportunidade, né? Caramba, perto do final. A gente estava fazendo esse projeto com parceria com ele. Foi quanto tempo de trabalho até chegar aí? O desenvolvimento começou oficialmente em 2019. Em janeiro de 2019. Tá. E... É isso? É. E quando surgiu esse momento de... Ah, agora vai ser para a Apple Arcade? Não, calma. O desenvolvimento, ele começou em janeiro de 2018. Eu ainda estava fazendo, terminando o... Eu estava trabalhando no port do Minesweeper, enquanto o resto da galera estava começando já a produção, a pré-produção do Skyfish 2, né? E aí, ele passou um ano, um ano e alguns meses, em produção, até chegar nesse ponto que foi mais ou menos março, ali. Aí, eu já estava ajudando o pessoal no Skyfish 2. E aí, foi em março que o nosso publisher, que é o pessoal da Crescent Moon, chegou e falou, olha, a gente conseguiu conversar com o pessoal da Apple, eles estão lançando uma plataforma nova e vai ter... Eles conseguem... Estão interessados, né? No jogo, assim. E aí, foi aquela correria, né? Para produzir o pitch, ver se eles iam gostar do projeto mesmo, se fazia sentido na plataforma deles, na lineup que eles estavam preparando ali, né? É... E eles toparam, e aí, de repente, a gente se viu com mais um tempo, assim, mais um tempo, mais grana para poder desenvolver, mais em cima, né? Então, foi um pouco esquisito porque, ah, o projeto estava acabando, e a gente já tinha aceitado que certos cortes iam ter que ser feitos, né? E aí, de repente, não, pera, tudo aquilo que você já tinha jogado fora, talvez dê para fazer, então, calma aí, sabe? Então, foi... Até a pouco, deixou a gente meio... Meio confuso, assim, né? Eu acho que... É, imagina, você estava ali já com a mentalidade de, ah, beleza, estamos chegando finalmente, vamos entregar e seguir para o próximo. Sim, sim. Às vezes, até já pensando em qual vai ser o próximo, né? Em novas ideias... Exato, exatamente. Então, parte da perturbação, ela foi por conta disso, assim. Mas, no fim das contas, o Skyfish, ele ficou num estado que é... Nossa, o Skyfish 2 que ia sair antes, que sairia, que teria saído antes, ia ser tipo 30%, assim, do que a gente conseguiu fazer, né? Com mais recursos, assim. Então, no fim, foi bom. Quanto tempo a mais desenvolver? É... A gente assinou com a Apple... A gente soube que... A gente confirmou com a Apple em março de 2019, e o projeto foi lançado, o produto foi lançado em abril de 2020. Então, a gente ficou mais um ano. Mais um ano, né? Isso, é. Então, deu pra gente... Como eu tava num estágio posterior da produção, a gente conseguiu já fazer um trabalho de polimento maior, né? Uhum. E do ponto de vista técnico, assim, você como um dos programadores lá, tem alguma coisa em específico, assim, que você lembra que foi particularmente desafiador ou interessante de se lidar? Tanto do fato de desenvolver pra Apple, de maneira geral, né? Quanto questões de performance, otimização, que tem... Que é diferente, né? De, sei lá, um PC com uma GPU melhor e assim por diante. Então, como que foi um pouco, assim, desses desafios? Houveram alguns ou foi tranquilo pra vocês? Não é tranquilo ou não? Com certeza não. Foi tranquilo ou não? Acho que uma coisa que era pra eu ter comentado na pergunta anterior é que é o lance das plataformas, né? E também isso foi uma outra dificuldade, né? Que a gente tava pensando em lançar pra celular, então, são dispositivos touch, né? E pra PC mais gamepad, né? Então, são dois tipos de input aí que a gente tava considerando trabalhar. E a partir do momento que a gente entra no Apple Arcade, eles têm essa série de requisitos que é o jogo, ele tem que rodar no celular, no Mac, no mouse, no teclado, só no teclado, no mouse e teclado, dispositivo touch, na Apple TV, no controlinho da Apple TV, né? Que é um controle de TV, mas ele tem que funcionar como um gamepad também, assim, você não pode forçar a pessoa a usar um controle third-party. Você tem que deixar ela jogar com o controlinho padrão do Mac, do Apple TV. Então, a gente meio que penou um pouco pra poder sacar como que a gente ia fazer o projeto funcionar em todas essas formas de input, né? Então, eu acho que essa foi a parte tecnicamente mais difícil, assim, do projeto, pelo menos na minha opinião, né? Isso é um desafio, principalmente, de design UX ou teve muita coisa técnica também que não foi trivial por causa disso? É, é mais UI UX, mas teve bastante coisa técnica também, porque o plugin que a gente usava, ele não era tão bom em reconhecer o tipo de gamepad que a gente estava usando, ou se era controle de Playstation, ou se era controle de Xbox, ou se era um controle de alguma outra marca, né? Então, a gente teve que fazer algumas gambiarrinhas pra poder fazer funcionar, entender certo qual que é o controle que estava rodando ali. A gente tem que, uma coisa que é muito bizarra, assim, pelo menos quando eu olho à distância, eu fico pensando que a gente tem que estar preparado pra situações muito específicas, né? Tipo, ah, se a pessoa colocou o teclado, e aí ela desencaixou o teclado e colocou o gamepad, e aí ela tirou o gamepad e ela tá com o mouse só. O que que acontece com, o que acontece com a software, né? Então, a gente tem que entender todas essas situações e testar tudo, é, tudo isso foi um processo bem trabalhoso e de, é um trabalho de formiguinha, assim, né? Interativo, você vai, você mexe, e aí você fala, ok, agora e se eu fizer isso? Aí você tira e troca rapidão, né? E tá, apareceu uma tela estranha que não ia aparecer. Ah, então eu tenho que bloquear essa tela, essa tela não pode aparecer nessa hora, né? Então, é um trabalho bem manual, de caso a caso, assim, pra cada input, né? Talvez tenha uma forma otimizada de fazer isso, provavelmente sim, mas, né, com o recurso que a gente tinha na época. É, mas eu acho que não tem mágica também, não, assim, é testar pra cacete e tentar identificar, que nem você falou, os pontos de melhoria. Você tava falando, eu tava pensando em diferentes experiências que a gente teve no estúdio, de maneira geral, o que a gente mais tá sentindo diferença, assim, de ter ido de jogos menores pra um maior, maior no nosso contexto, né? Que a gente fazia jogo, sei lá, duas, três, quatro semanas cada jogo e foi crescendo um pouquinho, agora a gente tá fazendo um projeto que vai demorar, sei lá, dois anos até a primeira pessoa comprar a primeira cópia, sei lá, e depois continuar desenvolvendo depois disso. O que mais foi surpreendente, e aí foi um pouco do que você pontuou aí, é a quantidade de tempo que você gasta desenvolvendo coisas que não é conteúdo. Que nem você falou aí, um monte de coisa de controle, de especificações, assim, por diante, né? Que quando você tá fazendo um jogo menor, as coisas são tão mais simplificadas, né? Então, geralmente, assim, é uma plataforma, menu e as outras coisas não tem muita coisa, então, sei lá, se você tá fazendo um jogo pequeno, né? Sei lá, 90% do tempo, se bobear mais, vai pra fazer conteúdo, né? Tu pega a solução pronta do resto, né? Um sistema de menu disso, um sistema, sei lá, daquilo. O design é mais simples. Com os assets lá e... É tudo mais simples e... e bora. Fazendo um projeto maior, cara, é surreal a quantidade de tempo que se gasta. Principalmente... não sei se principalmente, mas... Com certeza, também, na parte técnica, né? De programação, que nem você falou. Cara, quando a gente tem que fazer um QA, fazer testes, né? Um pouco mais firme, assim, porque vai botar na mão da galera do Discord, por exemplo, ou alguma coisa desse tipo. Então, tem que tá um pouquinho mais limpo do que só pra gente no dia a dia, né? A quantidade de situação bizarra que aparece, E, às vezes, é uma coisa super... que parece super boba pro usuário. E aí, só que aquilo implica em como que a arquitetura foi feita. Então, consertar aquele negócio é uma desgraça pra mudar uma coisinha de nada, assim, que... Enfim. Então, essa parte é bem... Mudar muito, assim, fazendo um projeto maior, né? Que você tá falando um pouco. Sim. Uma das coisas que mais dá dor de cabeça, assim, pra mim, Quando a interface, ela fica encavalada, assim. Então, você tem que... A interface aparece uma janela, sei lá, você aperta o pause no jogo. Aí aparece o menu. Aí você vai fazer uma operação de, sei lá, se ela tá vendendo um item numa loja. Aí tem um pop-up. E aí o input do pop-up, ele não pode passar pra janela de trás, né? E também não pode passar pro jogo. E aí tem uma pop-up em cima da pop-up. Às vezes, aí você tem que ter uma estrutura, tem que testar, né? E desenvolver uma estrutura pra se proteger contra esse tipo de situação, né? Então, tem vários casos desse tipo, assim. Eu acho que a interface é um bom... É um bom jeito de medir como caótico tá a sua produção, né? Tipo, como é que tá o código da sua interface, né? É uma coisa que é muito detalhista, assim. A gente passou por desafios similares recentemente, assim. E é que nem você falou, num processo recente de QA que a gente passou, de teste. E aí é onde tem os testes bizarros, né? Em vez de você tá tratando com todo o cuidado do mundo o seu jogo, né? Você começa a tratar ele mal, né? Tu bota a animação pra rodar, aperta o botão de soco três vezes, pausa, sai. E tira o controle na hora e vê o que acontece, né? E aí é engraçado, assim, fica acompanhando o Slack, vira e mexe o esbarro com o programador falando com o game designer. Algo como, ah, esse... Eu vi que deu esse problema aqui, o que você fez exatamente pra acontecer isso? E a descrição é bizarra, né? De como é que a gente foi parar lá. Mas é o tipo de coisa que a gente acha que não, mas algum usuário vai fazer com certeza em algum momento. Então essa parte toda, garantir, é sempre desafiador. É, então testar com pessoas de fora, né, que não estão viciadas, é muito bom, assim. Sim. Porque é um jeito de você pegar esse tipo de coisa, né? Eu... é muito engraçado isso, porque... Lá no estúdio a gente tem vários tipos de perfil, assim, né? E eu sou do tipo que joga... Eu gosto de jogar seguindo a regrinha que o jogo me apresenta, né? Então eu não vou querer ficar, tipo, dando porrada na parede, descobrindo algum exploit pra sair do... pra ver atrás do chão, assim. Eu vou querer seguir essa regrinha. Você não pode fazer QA, então, né? Porque... Eu não posso fazer QA, cara. Vai passar em tudo. É, exato. O meu QA é muito ineficiente, assim. Mas aí a gente tem algumas pessoas lá que... Nem o Toledo, por exemplo, que você bota o controle na mão dele e o personagem quebra no meio e cai no chão, assim. Você fica, caramba, cara. O que você fez pra acontecer isso? E ele, tipo, ah, não sei. Eu só tava jogando aqui, ó. Então, é legal que... Quando complementa nesse sentido, né? Sim, massa. E, Vitor, do ponto de vista de performance, otimizações de maneira geral, houveram muitos desafios também. Você pode falar um pouco, assim. Seja... Eu não sei quais são os desafios principais, assim, pra um Apple Arcade da vida. Se tem mais a ver com coisas relacionadas à gestão... À gestão de memória no projeto de maneira geral. Se tem que ser tratado diferente. E o quanto que isso impacta de maneira geral no projeto. A questão associada mesmo à performance. Não sei até que ponto o Skyfish é exigente em termos de performance. A ponto de isso ter sido um grande desafio. mas houveram muitas coisas nessa direção também? De performance, memórias e por diante. Tentando com vários dispositivos, né? Aham. E performance, sim, porque... Eles dão uma lista de dispositivos que o jogo tem que rodar obrigatoriamente, né? Então, são... O dispositivo mais fraco que eles têm é o iPhone, né? Então, você tem iPhones de várias gerações, né? Tanto a mais atual, quanto a mais antiga. Eu acho que na época do Skyfish 2, era o iPhone 5... Eu acho que tem o 5C. Eu acho que existe esse modelo? Eu não estou lembrando agora. É provável. SE. iPhone SE. Eu acho que é esse. E, por sorte, um dos caras lá no estúdio tinha esse celular. Era o celular pessoal que eles usavam. E aí, era um dispositivo que era bem... Até linha super pequena. O processamento era o mais fraco, assim, dos dispositivos que a gente tinha que... Que suportar, né? Então, meio que aquele device era o gargalo que a gente tinha, assim. Então, a gente tinha que meio que... Programar pensando nele. Se tinha alguma coisa que estava demorando mais para carregar, a gente tinha que reorganizar a cena. Talvez algumas coisas que estavam sendo carregadas no disco, talvez botar elas já na memória para poder diminuir o tempo de carregamento. Arquivos que a gente tem que carregar nas cenas iniciais do jogo, né? Quando está aparecendo os logos do Apple Arcade e o logo da Modern Guy, a gente está carregando coisa ali para não ter que carregar no meio do... Na troca de cena, né? A gente tem... Um sistema de fast travel no jogo, né? De waypoints. Então, foi uma preocupação também a gente garantir que o fast travel fosse fast, de verdade, né? Então, foi uma coisa que a gente estava precisando de atenção. Mas, meio que a operação, basicamente, era essa. O que a gente podia tirar da memória e colocar no disco ou vice-versa, né? O que dava para tirar do disco e colocar na memória para acelerar, assim. Massa. E aí... Então, foi quase dois anos e meio, né? Entre dois anos e dois anos e meio fazer o Skyfish 2, de maneira geral. Isso, imagino, com a equipe inteira, ou quase inteira, né? Então, são cinco pessoas que vocês são? São cinco, é. Na época do Skyfish, a gente tinha mais pessoas. A gente teve pessoas que chegaram, pessoas que saíram. E a gente chegou a ter um máximo de sete. Tinha game designer, tinha outros artistas. Mas hoje, quando terminou, a gente estava em cinco. Massa. E depois disso, eu imagino que vocês tenham ido direto para os last quests. Chegou a ter um período de overlap, assim, de... Vocês estavam fazendo os dois jogos ao mesmo tempo? Acho que sim, né? Sim, sim. Se você puder falar um pouquinho mais como foi esse projeto. O quanto que da experiência com o Skyfish, né? Já desenvolvendo a própria arcade ajudou. E um pouquinho da parceria lá com a Big Green, de como vocês tocaram esse projeto. As conversas sobre o... Fazer, de fato, o Smash Quest começaram em 2019 já, né? Então, como a gente compartilhava o estúdio, era meio que... Era só eles virarem para o lado e falarem, então, gente, vocês estão interessados? E falarem. Como é que vai ser aí, né? Então, a gente já topou. E... Aos poucos, foi... As pessoas da Gaia foram passando, né? Para o Smash Quest, assim. Então, meio que no final do Skyfish, a gente estava fazendo essa transição. E aí, quando acabou o Skyfish, a gente só continuou no Smash Quest, assim. Fazendo uma coisa que a gente já vinha fazendo, né? A gente alternava. Essa semana eu vou no Skyfish. Essa semana eu vou no Smash Quest. E aí, depois, foi só o Smash Quest. Até lançar, assim. Até hoje, né? Na verdade. A gente faz conteúdo. E como vocês lidaram com a organização disso, de ficar trocando de contexto, assim? Não era algo desafiador, não? Já a semana a gente trabalha num, a semana tá ok. Bastante. Porque... E aí, foi quando eu me toquei que eu não consigo muito bem. Fazer isso muito bem, assim. Eu não... Uhum. Eu meio que... Quando eu estou trabalhando num projeto, eu meio que quero cuidar desse projeto. E eu não consigo me dividir, assim. Né? Entre os dois. Então, nessa época que a gente tentou fazer essa troca de contexto, foi quando eu estava mais ferrado, assim. De chegar cansado. Eu não conseguia produzir muito bem e tal, né? Mas tem outras pessoas no estúdio que conseguem lidar melhor com isso, né? Acho que o Leandro, até hoje, ele faz isso. Ele trabalha em três, né? Ele ajuda no Skyfish, no conteúdo tradicional. Ele ajuda no Smash Quest, nas DLCs. E ele tá ajudando no nosso projeto do edital, né? Que é o projeto que a gente tá fazendo agora. Então, ele tem mais facilidade com isso. Eu, por exemplo, sou ator no edital. Porque eu não consigo fazer outras coisas. Aham. É, mas esse é um ponto super relevante, né? Que é... Que ficou um pouco aí nas entrelinhas do que você falou. Que é entender o jeito que cada um trabalha melhor, assim. E tentar adaptar o workflow pra isso funcionar pra todo mundo, né? Eu acho que sempre quando é muito forçado, né? Tem que ser dessa maneira. Acaba não sendo possível extrair o melhor trabalho de cada um, né? Quando é possível ter esse nível de flexibilidade, né? E de entendimento conjunto, que aparentemente é o que rolou por aí. Sempre dá resultado melhor, né? Claro que, às vezes, é difícil, dependendo de prazo. Dependendo de várias outras coisas, né? Mas no... Eu ia falar no mundo ideal, mas nem é tanto, assim. O normal deveria ser esse. Conseguir se adaptar e tudo mais. Mas acho que é... Pelo menos a minha impressão é de que é algo fundamental, assim. Pra um estúdio funcionar bem, né? Com a galera animada de fazer o trabalho, assim por diante. É. E eu acho que também por conta do tamanho, né? Como a gente é um estúdio pequeno... É mais fácil fazer isso. Ajuda a flexibilidade de cada funcionário, né? Que tá trabalhando. É mais fácil. Talvez se você estiver num estúdio grande... Eu nunca tive experiência de trabalhar num estúdio grande. Mas deve ser um negócio um pouco mais rígido, né? Mais complicado, assim. Sim. E, cara, como é que... Como é que tá agora a Mother Gaia? No sentido de quais projetos vocês têm trabalhado atualmente? Né? Vocês terminaram e publicaram aí o Skyfit que a gente tava comentando. O Slash Quest também. O Slash Quest tem dois anos já? Que tá na Apple Arcade. Se não tem, deve ter quase, não? Tem alguma coisa próxima disso. E como que tá sendo agora? Como é que vocês têm se dividido enquanto estúdio mesmo? Você começou a pincelar um pouquinho nessa direção. Mas como que vocês têm se dividido com relação a... Complementos dos jogos que vocês já fizeram? Se isso ainda tá acontecendo para o Slash Quest ou para o Skyfish ou até para algum outro. Com... Versus projetos novos, né? Como é que tá sendo atualmente? A gente... Enquanto a gente trabalhava no Skyfish e no Slash Quest, a gente tava com um projeto, empurrando um projeto que a gente tinha que fazer, basicamente, que é do edital, que a gente tinha passado em 2017. Então, meio que o tempo já tava vencendo, assim, e a gente, pô, a gente precisa fazer isso. Então, uma hora vai ter que acontecer, né? E aí, assim que o Slash Quest lançou, eu meio que pulei, assim, no projeto do edital e a gente começou a... Comecei a movimentar a produção, né? Enquanto a galera ia amarrando, né? As pontas ali do Slash Quest. E esse é um projeto anunciado ou esse é o tal projeto não anunciado que vocês estão trabalhando? O do edital? É, o projeto do edital é um projeto não anunciado ainda, né? Tá, perfeito. A Gaia, ela sempre teve uma dificuldade com o marketing, assim, né? Com o marketing dos nossos projetos. Então, nesse projeto, a gente vai tentar fazer uma coisa um pouquinho mais bem pensada, bem trabalhada. Então, a gente não tá querendo dar muito spoiler, assim, do que é o projeto. Massa. Mas vocês vão fazer, caso possa falar, vocês vão fazer self-publishing ou vocês estão buscando ou já possuem publisher pra esse projeto? A gente não possui publisher. A ideia é fazer self-publishing mesmo. Tá, mas desafios. Isso. E aí, a gente tá... Eu começo a trabalhar nesse projeto do edital. E o Slash Quest, desde que ele foi lançado, ele vem tendo conteúdo adicional. E em eventos, né? Na Emporcade, a Emporcade tem uma estrutura pra você atualizar o jogo com eventos, datas comemorativas. Então, Páscoa, Natal, alguns feriados internacionais, né? Ano Novo Chinês, St. Patrick's, que teve recentemente, né? A gente... Tem uma camadinha de LiveOps, assim, em certo grau, né? Isso, isso. Então, a gente acaba fazendo conteúdo pra isso. E no caso do Skyfish, a gente aplicou pra um segundo edital e a gente conseguiu o recurso pra fazer uma expansão pro Skyfish, né? Então, a gente tá... Nesse momento, a gente tá amarrando a expansão do Skyfish que vai chegar na... Na... Pro 2. Skyfish 2. Pro 2, isso. Vai chegar na Emporcade. Aí, se conseguiram... Tá, entendi. Um edital pra fazer uma expansão pro Skyfish 2, pro Emporcade. Eu imagino que esses jogos... A Emporcade, geralmente, perde um período de exclusividade, né? Pelo menos, eu acho que era o tipo de contrato que eles fechavam naquela época. Não sei bem como é que tá agora. Acho a linha editorial da Emporcade meio estranha atualmente, assim, mas, enfim... É, tá, tá, é meio exclusivo. É, pois é, mas bom. Um monte de jogo que eu jogava 10 anos atrás tá chegando com versão diferente, assim. Mas, bom. Então, assim, imagino que tem um contrato de exclusividade que em algum momento vai acabar aí. E existe planos, então, de lançar esses jogos pra outras plataformas? Se vocês já estão pensando em termos técnicos, assim, se já tá tendo algum tipo de preparação pra ver como que... Se bem que, né, fez funcionar na Apple Arcade, acho que funcionar no resto vai ser um pouco mais fácil, assim. Mas, você já trabalha nisso também ou é algo, simplesmente, que vocês entendem que, ah, vai ser um desafio que a gente tem pela frente e isso aí vai ficar pra depois? É, a gente, sim, a gente pretende fazer, assim que der o... A data da exclusividade, a gente pretende, sim, lançar pelas plataformas, mas a gente ainda não começou nenhum trabalho, de fato, em cima disso, assim. É, a gente só tá planejando os próximos meses e no calendário é quando que a gente vai começar a encaixar isso, mas ainda não começou nada. Pessoal, se vocês estão assistindo a essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas pra criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que, ainda assim, tem o potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite pra conhecer o curso Behind the Game. Nele, eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. E, cara, vou fazer uma pergunta mais pra você, enquanto programador profissional, assim. Você começou no Modern Gaia como estagiário, você falou 2017, foi isso? 16, né? 16, outubro de 2016. 16, então, 5, 6 anos atrás, tem um bocado de tempo. Imagino que você, o seu programador atual, né, se você olhar a sua versão como programador 2016, 2017, você enxerga muita coisa que você evoluiu, né? E coisas, né, que naquela época certamente era super desafiador e que agora é óbvio e assim por diante. Se você pudesse pontuar, pra quem, especificamente pra Unity, assim, já que é o teu foco também, se você puder pontuar, na verdade a gente pode até falar dos dois, né? Tanto assim de computação, programação no geral, quanto de Unity, o que você achar melhor. Quais foram os aprendizados, assim, quais foram os conceitos ou técnicas que você aprendeu ao longo desse caminho, trabalhando em vários projetos diferentes, né? Tanto multiplataforma, quanto pra, enfim, projetos de diferentes tamanhos, assim por diante. Conceitos ou de programação ou da própria Unity, que uma vez que você aprendeu e dominou um pouco melhor, você sentiu que foi muito relevante e hoje você poderia falar, por exemplo, que, ah, esse é um ponto fundamental de separar quem eu sou programador agora de quando eu tava lá, júnior, entrando no estúdio, até domínio desse tipo de coisa. Você consegue lembrar de algumas coisas, talvez? Eu tô pensando ali no cara que é júnior, programador, sabe? O que ele vislumbra como próximos passos de aprendizado, digamos assim, né? Que vai ser relevante pra fazer jogos profissionais. Caramba. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, com certeza tem bastante coisa, assim, mas tem algumas coisas específicas. Tipo, é, nossa, é, tipo, sistema de pooling eu acho que é uma coisa que é fundamental, assim, né? Então você ter, é, é, aquilo que eu tava falando, né, de coisas que vão pro disco e coisas que já estão na memória, né? O pooling basicamente são objetos que já estão na memória e que quando você precisar de algum objeto, você, é, meio que muda a posição dele e ativa ele, né, na estrutura da Unity pra poder usar e você não precisa carregar ele no disco, né? Porque ele já tá ali numa, num conjunto de objetos iguais ali que você consegue acessar, né? Então, a partir do momento que eu entendi que isso é, 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 é a base da pirâmide, assim, de programação, você começa a colocar isso nos protótipos e tal, é, programar fica um pouco mais rápido, assim. É, eu acho que, no caso específico da Unity, dominar a, a, a estrutura de UI deles, o sistema de UI deles ali que você arrasta e põe as âncoras e os pivôs e tal, é, eu acho que acelera bastante o processo. É, claro que tem muitos programadores que, que vão preferir fazer isso por código ou tem estruturas próprias, mas pra mim o que facilitou, é, pra mim o caminho que fez mais sentido foi, é, entender essa estrutura que a Unity apresenta, né? Então, porque ela, ela pode, ela tem algumas sacadas ali, algumas coisas que não estão documentadas, você precisa ver e precisa bugar e você precisa correr atrás no fórum pra poder ver, assim, né? Tem muitos casos muito específicos, né? É, mas você ficar familiarizado com essa estrutura de interface também ajuda bastante, né? É, assim, entender como é que funciona o scroll, como que funciona o sistema de grid, como que funciona a seleção, a desseleção, o foco do mouse, o foco do, do toque do celular, né? Como que você encaixa essas coisas na Unity. É, eu acho que, é, acelerou bastante também o desenvolvimento, assim. Uma coisa que é muito importante é que você jogue os códigos fora também, né? E você não fica apegado ao código, assim. Uma coisa que, que, que me deixou muito miserável, eu diria, no desenvolvimento do Mind Sweeper foi que eu tinha dificuldade, eu tinha, eu era muito apegado ao código, né? É, lá naquele jogo, naquele projeto, a gente tem um sistema de geração procedural das fases, né? Então, você faz um puzzle e se você morre três vezes, a fase, ela é regerada. Então, você nunca repete, né? A fase. É, e o código de geração, ela é uma bagunça, assim. Ele, né? Nossa Senhora, é um filme de terror, assim, pra quem é programador. É, mas, em partes, foram coisas que eu fui percebendo que, talvez eu pudesse ter feito melhor, mas eu não quis, é, jogar fora, porque aquela, tem aquela falácia, né? Do, do, do trabalho investido, que, quanto mais tempo você passa, menos você, você tá disposto a se desfazer de uma coisa, né? Que é, isso é falso, né? Você tem que, às vezes você tem que jogar fora pra poder, é, liberar o espaço e tá disposto a fazer a coisa melhor, né? Fazer o código melhor e organizar com a cabeça limpa e tal. É, então, acho que isso é muito importante, assim, desapegar do código e não ter medo de refazer as coisas, né? Com relação à computação, propriamente dito, né? Então, você, no teu caso específico, você, você é formado nisso, você tava na faculdade, se formou e foi pro, foi pro, pro estúdio, Mas tem muita gente que, que é programador, sem ter feito faculdade e super competente também. É, qual você, o que você acha, assim, que são os principais conceitos que, talvez você já tenha vindo sólidos da faculdade, que talvez um programador, a, aprendendo ali, é, de, por outras vias, né? Sem, sem, sem conhecimento, sem conhecimento teórico, digamos assim, de programação. Então, é, são buracos que esse cara vai ter que, ou essa garota vai ter que preencher em algum momento, assim. Tem alguma coisa de computação que você acha que, que, que tem sido bem relevante, é, desenvolvendo jogos na Modern Gaia, que você conseguiria pontuar? Caramba! Menos de Unity e mais de, realmente, de computação. De computação, de programação mesmo, né? Cara, pior que eu, eu acho que não, assim, eu não sei, porque, é, a bagagem que eu trouxe pro estúdio, quando eu cheguei, a maior parte era de coisas que eu tinha aprendido por fora da faculdade, assim, né? Teve pouca coisa que, além da familiaridade com programação em si, né? Que eu só vim ter dentro da faculdade, é, conhecimento específico de Unity mesmo. E a desvoltura, né? Influência, assim. É, é, é. É, mas aí, se você passar um tempo programando, sem ser em faculdade, assim, você... Sim, tu chega lá também. É, então, eu acho que foi o conhecimento por fora, assim. Então, ir atrás de bons recursos, né? Talvez, cara, difícil, essa pergunta é difícil. Mas, tem um pouco na estrutura da universidade, né? Que ela é orientada à entrega de projetos, assim. Então, é uma disciplina que você adquire porque você tá ali naquele contexto, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que, talvez, a pessoa que não tá fazendo parte de um curso formal, talvez ela não tenha, né? Entender que, pelo menos pra mim, né? O jeito mais fácil de aprender programação foi com projetos, assim. Então, eu sempre tinha um objetivo, eu sempre tinha um trabalhinho pra entregar, eu tinha que fazer, eu tinha aquela limitação, aqueles parâmetros que eu tinha que seguir, eu não podia sair daquilo, né? Então, isso me ajudou bastante, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu peguei na faculdade, assim. Massa. Cara, uma última pergunta, assim, tô te colocando contra a parede pra tentar ajudar a galera que programa jogos que tá assistindo isso aqui. Mas, teve um ponto aí que você falou que eu acho que vale meio que pra qualquer área, assim, e seria legal saber a tua visão. que é o seguinte, você comentou de, ah, não ter medo de jogar código fora, né? Então, e isso é o tipo de coisa que fazendo um projeto mais longo, né? De vários meses ou múltiplos anos, vai acontecer, né? De tipo, ok, eu já sei fazer isso aqui dez vezes melhor do que eu sabia quando comecei o projeto. Ou descobrir um jeito completamente diferente de fazer, que vai ser mais eficiente por causa disso ou aquilo. Então, por um lado, é muito importante, sim, não se apegar e deletar e seguir em frente, fazendo novas versões ou otimizando, não otimizando, né? Com a ideia de pegar aquela coisa e ficar melhorando, mas sim de jogar fora e fazer de novo com o novo conhecimento que você tem. Mas tem o outro lado da conversa também, né? O outro extremo do problema, digamos assim, o extremo oposto do não deletador, né? Que é o perfeccionismo de, ah, você nunca tá satisfeito com aquilo que você fez, porque passou dois meses e você aprendeu mais coisas. Então, você já sabe fazer a coisa levemente melhor. E aí, você gasta dois meses fazendo aquilo e tu aprendeu mais coisas. E aí, você já quer mudar novamente. E, às vezes, você simplesmente tem que deixar as coisas estarem como estão, porque funcionam, né? Então, assim, tá funcionando, ela cumpre o seu papel, né? Então, como que é essa experiência pra você e como que você lida com isso? Esse balanço, essa pergunta, né? Esse balanço entre, isso aqui realmente tá na hora de ser refeito, porque hoje eu sei muito mais e dá pra fazer algo melhor. E, não, eu só tô sendo perfeccionismo, isso aqui serve o seu propósito. Eu sei que tá ruim, eu sei que eu consigo fazer melhor, mas beleza, tá na hora de seguir em frente. Como é que você lida com isso? É, eu acho que você tem que estar bem claro, você tem que se esforçar ao máximo pra esclarecer o que... Qual que é o objetivo daquele sistema, daquele código que você tá fazendo, daquela função que seja. O que que ela quer cumprir, assim? E aí, como ela chega lá, é menos importante do que se ela atingiu o objetivo ou não, assim. Então, a partir do momento que você tem o objetivo e aquele objetivo, ele tá sendo cumprido, ou quantos por cento você conseguiu cumprir daquele objetivo, é assim que você vai medir, né? A hora de parar, assim. E uma outra coisa que ajuda também a limitar o tanto que você vai mexendo e melhorar alguma coisa é você ter deadlines, de fato, né? Ou deadlines autoimpostas, ou você assinou com uma publisher e aí você tem que entregar na data, né? Acho que isso conta bastante também. Você sabe que, tipo, putz, se eu refazer aqui, vai levar uma semana e eu preciso estar fazendo outras coisas, porque tem que entregar no mês que vem, sabe? Ou então vai ter uma sessão de teste daqui a dois dias e o negócio precisa estar... Eu preciso dedicar meu esforço em outro lugar, né? Eu acho que isso diz bastante também. É uma mistura dessas duas coisas, né? A urgência que você precisa e se você atingiu aquele objetivo que você queria ou não. Massa. E eu acho que isso tudo tu vai ganhando com maturidade também, né? Profissional, assim, de conseguir identificar quando é um caso e quando é o outro com mais facilidade, né? E tomar essas decisões no meio do caminho. Eu, pessoalmente, ainda tenho bastante disso, de perfeccionismo com código, assim. Mas cada vez menos, né? A ideia é você ficar livre disso, né? Cada vez mais, assim, e só trabalhar orientado aos seus objetivos, né? Tem aquele gráfico que chama Dunning-Kruger, eu acho, que é quando você é um programador iniciante, você usa matriz, arrays, na verdade, né? Umidimensionais, e aí quando você tá no meio do seu conhecimento, você usa estruturas de dados super complexas e lista ligada e todo tipo de coisa, gráficos e tal. E aí quando você é um programador muito seriente, você usa arrays de uma dimensão de novo, assim. Porque é o que é mais fácil e, tipo, faz o trabalho, sabe? É, então é meio que... Não, cara, isso aí que você falou é fantástico. Eu acho que aprendendo qualquer coisa, né? A gente tem essa fase de... No começo a gente tá completamente limitado ao pouco conhecimento que a gente tem, né? Então, usa o que tem. Mas depois, com certeza, tem esse desbalanço, né? De que a gente acha que fazer da melhor forma significa fazer com as técnicas mais avançadas que existem. Só porque você as sabe, você tem que fazer com elas, né? É. É um pouco do que você tá falando. Aí depois você ganha maturidade de, não, cara, isso funciona. Então, usa essa técnica mais simples que faz mais rápido, compra o mesmo papel e vamos que vamos. Tem uma coisa que é um santo grau, assim, para os programadores, mas também, na minha opinião, acaba sendo uma faca de dois gumes, que é o Stack Overflow, né? Que você, acho que todo programador conhece, é um site que responde dúvidas de programação geral da internet inteira, assim. Então, se qualquer coisinha, ah, como que eu faço para chamar uma função tal, ou como eu preciso de um algoritmo para fazer alguma operação específica, você pergunta lá no Stack Overflow, vai aparecer todos os programadores do mundo, os mais experientes, mais foda, vão lá te ajudar e vão responder para você e tal. Então, uma coisa que acontece bastante no Stack Overflow é que você entra lá e aí é uma briga de quem tem o melhor método para resolver a parada, assim. Sendo que a primeira resposta, ela pode não ser tão boa, mas ela já resolve o problema, assim. E aí você fica duas horas lendo todas as respostas e se decidindo qual que é a melhor resposta que eu vou usar aqui. Sendo que você poderia ter lido a primeira e muitas vezes já seguido com a vida, sabe? Então, tem essa parada também que o programador gosta de otimizar, né? Que é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, assim, eu acho. É importante, mas também pode atrapalhar, né? É, tem que ter o equilíbrio, né? Que nem a gente tem pontuado. E, claro, sem ideia de mostrar que alguém consegue ter esse equilíbrio absoluto, né? Eu acho que, no fundo, está todo mundo só tentando entender e diminuir cada vez mais a porcentagem de erros, né? De tomar decisão errada aí. Mas faz parte da experiência trabalhando com os projetos e aprendendo um pouco disso de maneira geral, né? Aham, isso. Muito bem. Vitor, cara, muito, muito obrigado por ter topado gravar aqui novamente. Sucesso aí no projeto novo que vocês estão fazendo. Espero que vocês anunciem aí muito em breve para a gente saber qual que é. Desejo toda a sorte do mundo aí para vocês nessa aventura com o self-publishing. Vocês, enfim, fizeram vários projetos já de muita qualidade trabalhando com empresas internacionais. Uma das maiores ou a maior empresa do mundo que é a Apple. Então, teve toda essa experiência aí que foi desenvolvida ao longo do caminho com a parte do desenvolvimento, produto, etc. E aí é legal saber que vocês estão dando esse passo do self-publishing, né? Que com certeza vai ter novos desafios aí envolvido. E espero que corra tudo bem, que seja massa. Que tenha muitos desafios, porque é importante porque é como que a gente aprende, mas que sobreviva a todos. Que é importante também para a gente seguir em frente. Então, velho, obrigado pra caramba pela disponibilidade, por falar um pouco para quem ou já é programador de games ou gostaria de ser e está tentando, está lendo, estudando. Certamente várias respostas que você deu ajudou pelo menos a instalar algum ponto ou olhar com mais atenção para alguma direção. Então, cara, valeu demais pela transparência aí para contar um pouquinho da tua história. Ah, que é isso, cara. Eu acho que eu falei no começo lá, né? Que eu gosto muito do canal de produção de jogos. E eu acho que as conversas são muito construtivas que vocês têm. Eu gosto do formato que vocês estão aqui. Eu fico feliz com o convite e de estar aqui participando. De estar, talvez, quem sabe, ajudando alguém aí, né? Eu tenho seis anos de indústria. Tem muita gente aí que tem muito mais, né? E que teria propriedade para falar muito mais sobre as coisas que eu falei aqui. Mas onde a gente puder ajudar, né? Eu acho que... Mas eu acho que... Eu acho que existe um valor muito grande em olhar o mesmo problema sobre diferentes óticas, assim. Então... Que é um pouco do que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né? Então... Então não necessariamente a pessoa que sabe muito mais conseguiria pontuar algumas coisas com certeza melhor, assim. Acho que você tocou em vários pontos muito massa. Acho que é super relevante e necessário, assim, dar diferentes lentes para o mesmo assunto, né? Cara, valeu demais. Foi massa. E espero que a gente grave novamente, seja contigo ou com outra pessoa da Mother Gaia, quando esse projeto está aí for anunciado, sair. Ah, tudo bem. Para a gente falar um pouquinho de como que foi. Como é que foram os desafios que esse novo projeto teve. Sim. Como eu estou mais a par desse projeto, assim, como um todo, né? Do ponto de vista tanto de game design e produção também. Estou ajudando bastante nessa parte. Então vai ter bastante coisa para falar, assim. Está sendo um desafio muito interessante. Pra dizer o mínimo. Excelente. Está marcado. Daqui a um ano a gente grava um novo episódio, então. Sim. Já fica lá mais o Tony aí para acabar o projeto. Justo. Pronto. Se precisava de prazo, parece uma entrevista. Mas bom. Cara, obrigado demais. Boa sorte aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E acompanha lá a Mother Gaia para ficar de olho no... Enfim, tem vários projetos aí que eles lançaram que vocês podem olhar. Mas também para ficar acompanhando. E dar uma força nesse projeto novo que eles vão anunciar aí muito em breve. Beleza? Então, galera. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, Victor. Até. E aí? Você gostou desse bate-papo? Então eu tenho dois outros para te recomendar. Que se você gostou desse, tenho certeza que você vai gostar bastante desses dois. Que é esse primeiro aqui de cima e esse segundo aqui. Beleza? Se você gostou desse bate-papo que você acabou de ouvir, não deixa de conferir esses dois também.